Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você está estudando a Bíblia com a gente. Já estamos no capítulo 31 de Deuteronômio. Aqui nós temos as últimas disposições. Aparece o sucessor de Moisés. Moisés já com 120 anos, querendo passar o Jordão, querendo ver as coisas acontecerem. E Deus disse assim, não, você deixou de dar glória a mim lá em Cádiz, então você vai ficar por aqui mesmo. Mas Moisés não sabia quais eram os planos que Deus tinha para ele. Por isso que é sempre bom a gente aceitar a vontade de Deus. Aqui nós encontramos Moisés passando a liderança para Josué. É bem interessante isso. O primeiro verso diz assim, que passou Moisés a falar essas palavras para Israel, depois ele fala com Josué. Aqui, eu dividi em três partes aqui, ou em três assuntos. Este primeiro assunto é honrar os servos de Deus. Então vamos honrar os servos de Deus. Moisés era um homem honrado, seria honrado por tudo aquilo que fez através da força e do poder de Deus. Agora, Josué deveria ser apresentado, Josué deveria ser indicado como substituto de Moisés, abençoado por Deus. Abençoado por Deus. No mundo corporativo, até e mesmo dentro da igreja, parece que alguns torcem para aquele que substituir, na liderança, alguém, não vá bem. Quem é substituído, parece que torce, parece que gosta de ouvir ou não deveria gostar. Mas olha, estamos sentindo saudade de você, porque essa nova administração e tal, é o que a pessoa talvez gostasse de ouvir. E muita gente fala isso para bajular mesmo. Mas a gente tem que torcer para que aquele que vai nos substituir, faça melhor. Eu já fiz muita troca de pastores, já administrei a igreja em vários lugares, e eu sempre dizia assim, o pastor fulano de tal é insubstituível. Então nós estamos agora recebendo o pastor X, que vem para cá, ele vai ser ele, ele não vai ser o fulano. Então, eu substituí recentemente um colega, e o primeiro sermão disse assim, olha, eu não sou o fulano de tal, eu tenho o meu jeito, eu não sei pregar do jeito que ele prega, e eu gosto de ouvi-lo pregar, é um dos pregadores que eu gosto de ouvir, mas então cada um tem um jeito, cada um é insubstituível. Moisés teve o papel dele, agora vem Josué. Então, todo o apoio que Josué recebeu de Moisés foi fundamental para ser aceito diante do povo, e a bênção de Deus estava sobre ele. Então, Moisés diz assim, sou hoje de 120 anos, já não posso sair nem entrar. Ele estava assim, resignado, não posso, Deus não quer, tudo bem, não posso ir, não posso voltar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão, ponto. Ele até insistiu, mas Deus disse, não, não vai passar. O verso 3 diz assim, o Senhor teu Deus passará diante de ti, agora falando para o povo de Israel. Ele dá essa introdução, diz assim, eu não vou passar. Mas o Senhor disse que Ele vai adiante de vocês. O Senhor vai assumir a liderança, e Ele tem planos para isso. Ele destruirá as nações diante de ti, e tu as possuirás. Agora Ele já introduz Josué. E diz, Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Isso já tinha sido dito algumas vezes. Josué vai passar diante de ti. Deus vai passar diante de ti, e atrás vem Josué. Eu já não vou entrar, não vou passar do Jordão. O Senhor, verso 4, lhes fará como fez em Seom, Og, os reis Amorreus. Ele foi à frente, Ele que venceu a batalha. Então quando vocês entrarem na Canaã, façam tudo o que nós combinamos. Façam tudo aquilo que eu disse. Sejam obedientes. Então é aquela situação, sejam fortes, verso 6, falando para o povo, sejam fortes e corajosos, não temais. Essa é a expressão que é muito repetida no final aqui do livro de Deuteronômio, e também no início do livro de Josué. Sejam fortes, corajosos, não tema, nem vos atemorizes diante deles, dos inimigos. Eu vou estar à frente, disse Deus. Aí chamou Moisés, no verso 7, a Josué, e falou para ele essas mesmas palavras. Sejam fortes, corajosos, porque este povo entrará na terra com você. Você vai dirigir. Deus vai à frente, você vai atrás de Deus, o povo vai atrás de você. O verso 8 diz assim, o Senhor é quem vai adiante de ti. E três coisinhas, ele vai adiante de ti, ele será contigo e não te deixará nem desamparará. Então por isso não temas, não te atemorizes. Várias vezes a mesma palavra. Várias vezes. O legado é uma coisa importante. Josué acompanhou Moisés em muitos momentos. Desde a saída do Egito, Josué já se destacava como alguém que apoiava a liderança de Moisés. Ele foi um dos dois espias que voltando, lá do início, voltando de olhar a terra prometida, trouxe um relatório fantástico. Mas os dez espias não quiseram, tiveram medo. Então essa palavra aqui, não temas, não temas, fique firme, não desanime, vamos em frente. Então Deus sabia o que estava falando e Moisés também para Josué. Josué, você vai ter todo o apoio de Deus e tem o meu apoio. Também para isso, embora eu vou morrer. Então aqui, é mais dito aqui no verso 24 até o 29, mas a partir do 9, Moisés dá uma orientação bastante interessante. Moisés escreveu a lei, todas as leis que Deus havia dado para Moisés foram escritas. E essas leis deveriam ser lidas diante do povo a cada sete anos. Para que homens, mulheres, crianças e estrangeiros pudessem ter um contato com a vontade de Deus e não se esquecessem. Eu repito, a tônica do livro de Deuteronômio é não se esqueça, lembre-se, olha, olha o passado, eu fiz isso. Eu acompanhei vocês até aqui, então confiem que eu vou acompanhar daqui para frente também. Vocês já viram como eu ajo como Deus justo, misericordioso? Então confiem que nós vamos juntos para lá. Aqui no verso 12 diz assim, ajuntem o povo, né? Eles deveriam escrever essas leis, colocar do lado da arca, olha que lugar para ser colocado. Não dentro da arca, porque dentro da arca estavam os dez mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Fora da arca, essas leis que Deus havia dado para Moisés. E que algumas delas passaram. A lei da matança dos animais e tal, dos holocaustos, essas passaram. Bom, aqui é uma coisa interessante. De sete em sete anos, leiam, repitam a lei, para que ninguém esqueça. E ele menciona aqui, para que seus filhos, verso 13, que não a souberam, ouçam, aprendam a temer o Senhor. Sabe esse legado que você vai passando de pai para filho? Pode ser que os primeiros pais, os fundadores, os missionários, aqueles que chegaram primeiro para pregar o Evangelho, tinham um tremendo fervor, os seus filhos um pouco menos, os filhos dos seus filhos um pouco menos, mas não precisa ser assim. Por isso, Moisés está dizendo assim, não, vamos esquentar esse assunto sempre. Isso é educação. Uma criança de sete anos vai ouvir isso de novo com 14 anos, vai ouvir de novo isso com 21 anos. E esse seria o assunto que estaria no coração de cada um deles. Agora, aqui nós encontramos um outro momento, a futura rebeldia de Israel. Esse é um tema importante. Porque Moisés, ele fala que Deus vai à frente, mas ele não faz uma profecia, mas ele antevê que aquele povo, depois da sua morte, iria ladeira abaixo. E ele menciona várias coisas aqui. Vejam aqui no verso 16. Diz o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com os teus pais. E este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra. Então você vai morrer. Ele usa a expressão dormir aqui, é uma expressão que a Bíblia usa outras vezes, porque a morte é um sono. Você não morre para estar em um outro estágio, você morre e descansa. O fôlego, que é a sua vida, vai para Deus, porque é a vida que Deus tem. O pó fica, vai para a terra. E quando Jesus voltar, esse fôlego volta e o corpo é refeito, agora incorruptível. Com a imortalidade condicional, o mortal se torna imortal. Então é um sono, é um sono. Mas aqui Deus diz assim, isso vai acontecer. E Moisés repete aqui no final, no verso 29. Ele diz assim, eu vou morrer e vocês vão pegar caminhos que não são os caminhos de Deus. Deus diz assim, vamos fazer o seguinte? Verso 19. Escreve um cântico. Faz uma música. Para que o povo se lembre. Essa música é um testemunho daquilo que nós estamos falando aqui. O povo vai se esquecer. Puxa, que coisa triste, não? Você pode pensar, Deus esteve lá, fez 40 anos, aquela coisa. Ganhou duas batalhas contra os amorreus para poder estabelecer as duas tribos e meia ali, no lado leste do Jordão. E agora esse povo vai voltar a ser tudo aquilo que era? É verdade. Mas nós também. Se não nos apegarmos a Deus, aquilo que a gente estuda hoje vai ser muito bom. A gente vai entender algumas coisas sobre Deus, mas não serve para amanhã. Eu ponho isso entre aspas. Porque amanhã eu tenho que estudar de novo. É como o casamento. Você conhece o namoro, a amizade e tal. Você confia no noivado, podemos dizer assim. Você é essa pessoa com quem eu quero me casar. E você se entrega. E há uma cerimônia da entrega. Você decide ser fiel, sim. Na alegria, na tristeza, sim. Deixando todos os outros, as outras, sim. Pronto, está casado. Você vai para o Adimeu, volta. Tudo começa de novo. Você continua conhecendo. Você continua confiando. E continua se entregando. Se você achou que só esse primeiro período era importante, o casamento agora vai indo, vai para a ladeira abaixo. Como o povo de Israel. Esposo e esposa devem continuar se conhecendo. Confiando um no outro e se entregando a cada dia da vida. Esse é casamento. Vida espiritual não é diferente. E essa música aqui, esse cântico, como diz aqui, era uma testemunha. Porque Deus dizia assim, vocês vão, vão entrar na terra, verso 20 diz assim, tendo comido, fartado, engordado e houver tornado a outro. Aqui já é a explicação, né? Mas se vocês tiveram uma vida tranquila, agora vocês vão se tornar a outros deuses. Vocês vão esquecer. Se não mantiverem esta ligação diária comigo, vocês vão buscar outros deuses. É o que a gente faz. Ou estamos em Deus ou estamos lá com o outro, né? Não tem em cima do muro. Em cima do muro está do outro lado. Aí Moisés escreveu o cântico, ensinou o cântico ao povo. E essa parte final aqui, do 24 ao 29, ela fala deste livro da lei. Foi mencionado aqui no versículo 9. E aqui Moisés dá toda a instrução de novo, né? Mas vocês vão ser rebeldes. Então, lembrem-se deste livro e desta lei. Leiam para que vocês possam continuar nas mãos de Deus. É a mesma coisa para nós hoje, né? Leia a Bíblia. Não se esqueça de Deus. Busque a Deus a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada instante da vida. Porque se não fizermos isso, nós vamos estar adorando o outro. Basta pararmos a nossa adoração a Deus. Ela é automaticamente dirigida ao outro. Não, mas não é o outro. Eu não estou adorando o diabo. Não, você está adorando o dinheiro, o prazer. Se não é Deus, só tem dois poderes no mundo. O poder do bem e o poder do mal. Eu espero que você e eu façamos a escolha certa. Não deixe, não pense que você está bem. Pense que você sempre precisa estar ligado a Deus. Não há um momento em que a gente diga assim, agora não preciso, está tudo bem. Não preciso de Deus. Valeu Deus, vai cuidar de outros. Como disse alguém para mim. Eu não oro a Deus porque ele tem tanta gente para cuidar e eu vou ficar incomodando. Não, ele gosta disso. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós. Que possamos fazer escolhas corretas e a escolha maior. A dependência, a entrega, a confiança no Senhor. Que esta seja a tônica da nossa vida. Para que nossa biografia no final da vida não seja Ah, viveu bem durante um tempo, mas se afastou de Deus. Nós não queremos ter esse tipo de frase em nossa biografia. Ajuda-nos a cada dia, em nome de Cristo. Amém.